Uma herança em perigo. Nós fomos conhecer um aposentado que se tornou fabricante de um instrumento de alta tecnologia, um telescópio. É uma vida toda dedicada a essa paixão. O problema é que ele ainda não achou um herdeiro. Uma empresa literalmente de fundo de quintal. Mas que produz um equipamento capaz de nos transportar à imensidão do universo, o telescópio. Há 40 anos, quem toca essa fábrica é seu Bernardo, um pesquisador apaixonado por astronomia. É impressionante. O universo parece não ter fim. Aos 77 anos, ele mantém dedicação completa. Onde é que o senhor busca tanto conhecimento do assunto? Lendo, estudando, comprando revistas científicas e lendo. Sem incentivo de ninguém? Não, ninguém. Tem que botar a mão no bolso aqui primeiro e ficar babando quando eu vejo o livro, a revista na banca, né? A produção é basicamente artesanal. O tubo do telescópio, por exemplo, na verdade, é um cano de rede de esgoto pintado por dentro e por fora. Mais uma peça caprichosamente feita à mão. Eu faço a peça do jeito que o professor pede. Então tem os desenhos da gente, tem... E a peça tem que sair assim, não pode sair mais ou menos. A peça tem que sair exata. Além de fabricar as próprias peças, o professor ainda reutiliza o que aparentemente seria jogado no lixo. Ou seja, não teria mais nenhuma utilidade. Isso aqui, por exemplo, quem diria era uma escotilha de navio. Nas mãos do pesquisador, virou um espelho de telescópio. Como é que o senhor conseguiu essa façanha, professor? Ah, fabriquei uma broca que fura o vidro. E depois trabalhei o vidro, até virar um espelho de telescópio. Curioso e dedicado, seu Bernardo percebeu cedo o dom para o ofício de inventor. O senhor falou que vem desde os 13 anos? É, 13 anos. Eu tinha muita curiosidade com as coisas, né? Gostava de desmontar relóquio. E aí eu resolvi fabricar um telescópio. E fui devagar evoluindo. Olhando, comprando livros, né? Com 18 anos já tinha um conhecimento razoável nessa parte, na barra de tentativa e erro, né? Muitas décadas e descobertas depois, ele se orgulha em ser um dos brasileiros que mais fabricou os equipamentos. O senhor poderia calcular quantos telescópios o senhor já conseguiu produzir? Dos 13 anos até hoje, deve ter sido uns 1.500. Um telescópio demora cerca de três meses para ficar pronto. Custa de mil a cinco mil reais. Os instrumentos do seu Bernardo são do tipo refletores, feitos com espelhos para aproximar a imagem. Existem telescópios refratores e utilizam lentes. Há ainda uma outra categoria que mistura os dois tipos. A empresa não precisa produzir mais nem fabricar telescópios mais modernos. O desafio do professor hoje é encontrar alguém disposto a herdar o conhecimento dele, acumulado ao longo desses anos todos. Faltam candidatos que gostem de astronomia e que estejam dispostos a manter a tradição da produção artesanal. A dificuldade começa dentro de casa. A filha mais velha se formou em jornalismo. Vocês querem entrar numa empresa grande, ganhar bem? Ou então mexer com computador? Quer uma coisa tranquila, não é mesmo? E o caçula de 38 anos em ciências da computação. Desde que eu era pequeno, já tinha interesse em eletrônica, pegava circuito. Eu ia com meu pai no ferro velho, a gente pegava radar no ferro velho, eu desmontava, via, abria o chip, abria o circuito integrado, via o chip lá dentro. Então isso foi despertando interesse um pouco para fora da própria área de astronomia. Além dos telescópios, seu Bernardo constrói também observatórios. Já são mais de 15 espalhados pelo Brasil. Esse observatório eu construí em 1994 e em 1º de janeiro de 1995 nós inauguramos esse observatório. Em busca de interessados na herança intelectual, seu Bernardo percorre as escolas. Eu acredito muito na importância da física. Ele insiste em inspirar os jovens. Qual que é a importância para o senhor de estar aqui tentando convencer os meninos, os alunos, a poderem estudar ciência e tecnologia? Isso é muito bom, fico muito feliz que eles estudem ciência e tecnologia, porque eles vão se tornar pessoas melhores e mais úteis ao país. Antes, a astronomia era apenas um hobby. O professor ganhava a vida como farmacêutico e bioquímico. Trabalhava com instrumentos como esses aqui, que hoje fazem parte do Museu de Medicina da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Em busca do desconhecido, o professor pesquisava aquilo que os olhos não conseguiam ver. Com entusiasmo semelhante ao de uma criança num parque de diversões, seu Bernardo revisita o ambiente que o leva de volta ao passado. Tem muitos instrumentos aqui impressionantes. Aqui nós temos o nosso centrífuga. E a gente chama isso aqui balança de precisão. O museu guarda preciosidades, como a beca de médico do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Olha você e tal. O museu guarda preciosidades, como a beca de médico do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Obrigado.